Olá, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, caras e caros colegas. No passado mês de outubro, durante a visita à Évora, a Comissão de Cultura deslocou-se à Anta Grande do Zambugeiro, considerada pelos especialistas como o mais importante monumento megalítico português e um dos mais importantes da Europa. Nesta visita fomos acompanhados pela Diretora Regional de Cultura e por alguns arqueólogos. Aí fomos informados e pudemos ver em loco também sobre o deficiente estado de conservação e a situação de instabilidade estrutural, já avaliada pelo LENEC, deste monumento, portanto classificado primeiro em 1971 e depois após uma revisão em 2015 como Monumento Nacional. Recordo que em 2019 houve uma resolução aprovada aqui na Assembleia da República, portanto recomendando ao Governo que adotasse medidas urgentes para garantir a conservação e o restauro daquele monumento e a valorização da zona da Tavolta. E em janeiro de 2021 o Ministério da Cultura, considerando que se tratava, e vou citar, do maior monumento megalítico português, fixava a ZEP, a Zona Especial de Proteção, apesar de ser em terreno privado, criando assim uma área de sensibilidade arqueológica. Pergunto se o Ministério da Cultura tem mais informações sobre o atual estado deste monumento nacional e que medidas estão a ser tomadas ou estão previstas para impedir a sua degradação e valorizar toda a zona à volta. Muito obrigada.